Olá amigos! Mais uma semana começando com muita comemoração para os novos italianos. Parabéns para Mike, uma causa pela via materna. Cliente 636. Parabéns para Jorge, Luiz Enrique, Pedro Enrique, Ana Luisa, Thais e Thomas. Uma causa pela via paterna, consulado de São Paulo. Cliente 820. Parabéns para Maria, Thomas, Pedro, Marcela, Renata e Giulia. Cliente 959. Da Argentina. Uma causa pela via materna. Parabéns para Josiane, Tamiris, Yasmin, Gisolen, Fernando, Giovanna, Mateus, Marlon, Rodrigo, Enzo, Ana Giulia e Lislen. 11 requerent. Uma causa pela via materna. Cliente 1236. Parabéns para Elisabete, Marcelo, Pedro, Flavia, Rodrigo, Marcelo, Marcio, Bruno, Maria Flor, Alexandre, Jonathan e Tio. 2 requerent. Uma causa pela via materna. Cliente 1428. Parabéns para Cristian, Noah, Vladimir, Priscila, Guilherme e Ericko. Uma causa pela via materna a menos de 5 meses. Tribunale de Salerno. Cliente 1730. Parabéns para Maria Valeria, Marco Aurelio e Carlos Augusto. Uma causa pela via materna. Tribunale de Calcanissetta. Cliente 1762. Por hoje é só amigos. Fiquem atentos para mais sentenças procedentes en breve. Ciao!